Aí galera, beleza? Tamo aqui na estação, areneiro E agora a gente vai pegar aqui Mostra ali pra nós, Índio A gente tá ali E a gente vai seguir Ali embaixo, a gente vai seguir Essa linha vermelha E vamos embora E vamos seguir lá, beleza? Pegar o metrô aqui O Índio tava falando uma coisa Pra mim aqui que eu não sabia Aqui se você Aqui você não pode sair com uma garrafa de bebida Bebendo na rua Ou latinha Não pode não, né? Não, não Os guarda pegar e controlar aqui é cadeia Paga a multa na hora Paga a multa e vai pra cadeia Então é Sabia disso Você não pode pegar uma Uma garrafa de cerveja Uma latinha, uma bebida E sair aí bebendo, gritando no meio da rua Fazendo, aprontando Que você nem aprontar Basta o guarda te pegar com uma garrafa de bebida E aí que você tá Tá guardado aqui dentro de zona Muita estação de trem Muito, muito metrô Metrô, né? E Aqui você Onde você valida o bilhete Muito bacana São 13 horas e 29 minutos Dia 13 De Dezembro Ai meu Deus Tô morto, cara Até mais, gente Pô, eu vou filmar lá no metrozão O iate do Pacana Eita coisa Tá filmando aqui Dentro do metrô Dois andar Pena que a janela tá meio suja Mas dá pra dar uma Uma olhada aí Tô passando a ponta Essa é a ponta de 25 de março E é essa mesmo A gente tava lá embaixo O carro de soldado A mesma A gente tava lá embaixo Os navios carregados O tempo tá meio fechado E o vidro tá meio sujo Também Não dá pra ver muito bem, não Tão indo lá pra Setúbal É pra Setúbal É costa da Caparica O Rio Tejo É o Rio Tejo Olha, tem um Pulou um teixe lá Deve dar peixe nu Que dá E aí galera Já não aguento mais Esse cara tá me matando Tá andando moleque Tá cozinhando Tá cozinhando o carro Estamos aqui numa praça Que eu não sei que praça aqui é Mas é bonito Fazer um videozinho aqui Cadê o meu amigo Jata Santos Ninguém sabe onde é que nós estamos Legal, cara A arquitetura é muito bacana Tô mandando aí Saímos do metrô ali Estação Arieiro 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 Ai O cara vai me matar aqui Tô degulinando aqui Tem uma hora pra descansar Tô degulinando aqui Navega água Ah Legal, cara Portugal Show de bola Cidade maravilhosamente bonita Três e meia aqui Vai ficar verde Vamos esperar Olha aqui Olha aqui Essas árvores Que bonita Amarelada Tempo de outono Muito bacana Chique, hein Vamos lá Olha só Tô morrendo já Vou dar o que você gosta Tá ali embaixo Cerveja, cerveja Vamos tomar uma cerveja gelada aí Umas infernalzinhas Olha que legal Ih, rapaz Pera aí um pouquinho Olha que lindo Comprar um presente Beleza, galerinha Voltamos aí, ó Vamos emendar esses vídeos Olha aqui Olha a altura disso aí, ó Portal aqui Rapaz Truquinho No caio de Sodré Portugal Muito bacana Tem uma árvore De Natal ali, ó Bem alto também Muito bacana aqui, cara Nossa Adoro essas construções Coisas antigas Muito massa Olha só Então quando você aperta dois botões Ele acompanha Deu movimento Amigão índio Esse é da casa, hein Chique Vou que eu filmo mais aí, galera Vamos curtando aí Um pedacinho de cada coisa E aí, galerinha Becana Ó, estamos aqui em cima Pra rua Desceu por ali Da esquerda E agora Pra vocês verem aqui A gente Um prédio normal E você entra ali, ó É o metrô Olha que bacana Pra você Se você estiver sentando Dentro do prédio E você tá descendo Com o metrô Olha só Bem legal, né? Escada volante Pegar o metrô Beleza Chique, né? Daí, galerinha Beleza Estamos aqui no metrô Vamos Estação Alameda Saímos lá do Cade de Sodré Tá eu e meu irmão Aqui, ó Meninão E aí, galera Estamos vendo os metrô Passando aqui Olha só que bacana Lá tá vindo o outro Lá Vindo o gai É esse aí que nós vamos pegar, hein? É esse aí mesmo Beleza